Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui no Media Center, gostamos de trazer, conhecer esse lugar maravilhoso, lindo, dando oportunidade para a nossa mídia no Brasil, abrindo, e eu acho que a atitude para tudo isso é muito importante, porque a mídia é o que gira hoje, os atletas, as nossas notícias, tudo o que acontece no Brasil, no mundo, e está de parabéns, é isso. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigada. Tchau, tchau.